Esses dias alguém mandou uma pergunta para mim falando assim Será que eu posso substituir uma parte da adubação de solo por adubação foliar? É isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O assunto do vídeo de hoje é muito interessante porque às vezes você até pode saber essa resposta dessa pergunta mas sempre é bom a gente ver pontos de vista e opiniões diferentes e a gente vai tentar nesse vídeo aclarar algumas questões. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou responder essa pergunta hoje então se eu posso substituir ou não a adubação de solo por adubação foliar. Pessoal, também tem um recado rápido. Se vocês querem conhecer a ESA Fértil, a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo nós temos aulas semanais e ao vivo sobre vários temas, adubação de várias culturas agrícolas. Também tem um link aqui na descrição. Tem certificado, tem suporte, tem grupo de alunos. Nós temos a comunidade da ESA Fértil. Então você pode testar por sete dias totalmente de graça. Quem quiser começar a fazer parte, acompanhar as aulas e entrar para o grupo de alunos tem um link aqui na descrição. Mas beleza, vamos falar sobre esse tema que gera tanta curiosidade das pessoas. Vamos definir em alguns pontos. Vamos pontuar isso e no final vamos tirar uma conclusão mais geral. Se a gente utiliza ou não um adubo foliar. Mas se a gente tivesse que sintetizar essa nossa resposta, se um adubo foliar substitui um adubo de solo, ela seria não. O adubo de solo é muito mais concentrado e por isso ele deve ser colocado no momento ideal. A adubação de solo deve ser muito bem planejada desde o período de coleta para dar amostragem de solo para enviar para o laboratório até depois da execução da adubação daquela cultura em específico. O adubo foliar serve como um complemento para ajudar no nosso manejo. inclusive alguns nutrientes são componentes de fungicidas, de protetores, de produtos como a cauda sufocáustica que faz o controle de algumas pragas. Então a gente tem que ter em mente algumas coisas. Nós temos que saber também se o que tem naquele nosso adubo foliar ele é macro ou micronutriente. Qual que é a dose do nutriente no adubo foliar? Isso é muito, muito importante. Então você tem que ver lá na embalagem qual que é a dosagem. Não adianta dizer que tem potássio e ter 1% de potássio ou 2% de potássio. Não vai fazer diferença. Ou ter uma quantidade extremamente baixa daquele nutriente apesar de ele estar prometendo que vai fornecer. Outra coisa é a fase da cultura. A fase de desenvolvimento da cultura. Ok? Fica até o final desse vídeo que a gente vai tentar tirar uma conclusão geral de como a gente pode utilizar o adubo foliar da melhor maneira possível. Eu separei e classifiquei aqui em alguns pontos para a gente discutir. Pode deixar também aqui embaixo desse vídeo se você tiver algum outro ponto para levantar. Mas é o seguinte. O primeiro deles é se é macro ou micronutriente. Os macronutrientes são divididos principalmente em nitrogênio, fósforo e potássio que são os macronutrientes considerados primários. Aqueles que as plantas requerem em maior quantidade. Isso daqui, a quantidade de nutriente que uma planta vai absorver também varia de acordo com a cultura. Uma lá pode precisar um pouquinho mais de fósforo do que a outra. Uma pode precisar mais de cálcio do que fósforo. Então, dos macronutrientes há uma variação segundo a cultura e a necessidade. Ainda existem os macronutrientes secundários que a gente pode classificar principalmente como o cálcio, o magnésio e o enxofre. Os micronutrientes, por sua vez, eles são mais indicados para a gente fazer adubação foliar. Por quê? Eles têm uma baixa mobilidade dentro da planta. Então, a gente consegue, através da pulverização, colocar ele bem aonde ele vai ser aproveitado. Então, nesse sentido, a adubação foliar para os micronutrientes, ela tende a ser mais eficiente comparada com os macronutrientes. Eu estou colocando de maneira geral. Então, o zinco, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o boro são esses micronutrientes. O segundo critério que nós devemos levar em consideração, deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho da minha câmera, que é a dose do nutriente. Então, imagine o seguinte, eu fiz uma comparação de uma recomendação, por exemplo, para milho em cobertura de 200 quilos por hectare de nitrogênio, quanto que ia representar em um adubo para ser utilizado no solo. Se a gente fosse utilizar a ureia, que é a fonte mais barata de nitrogênio, a ureia tem 45% de N. A gente iria precisar utilizar 444 quilos de ureia. Se a gente fosse utilizar um adubo foliar, mesmo com alta concentração de nitrogênio líquido, por exemplo, 20% de N, a gente só a questão de comparação de números, não vamos comparar outras questões aqui, só a questão do número em si. O nitrogênio líquido a 20% desse adubo foliar, nós iríamos precisar utilizar mil litros por hectare de N foliar só deste adubo. Então, é uma quantidade muito elevada. Os adubos foliares, eles são mais caros. Eles costumam ser mais caros. Então, nesse quesito, existe uma praticidade muito maior da gente estar utilizando um adubo de solo. A baixa dose, então, baixíssimas doses, principalmente lá dos micronutrientes, como eu te falei, pode ser feita a utilização, a adubação via foliar. Porém, eu coloquei aqui uma ressalva. Se a deficiência estiver severa, então você estiver vendo lá muitas plantas com sintomas de deficiência de um micronutriente, aquilo lá não vai corrigir. Aquele adubo foliar que você vai colocar, o problema já está feito, o estrago já está feito. Para a próxima safra, você tem que começar, então, a planejar se você vai utilizar ou não um adubo com micronutriente no solo, que é muito mais interessante quando começam a aparecer os sintomas de deficiência de micronutrientes. Então, no próximo ano, você consegue definir se vai utilizar, por exemplo, um 8-20-15, que é um adubo para milho, e o teu solo começou a apresentar sintomas de deficiência de zinco, é um solo muito arenoso. O que eu posso fazer na próxima safra? pensar para verificar como é que está o pH do meu solo, tomar algum manejo quanto a isso, e também utilizar um adubo formulado, um 8-20-15 com zinco. Então, existem lá algumas empresas que fornecem adubo formulado 8-20-15 mais 0,3% de zinco, 8-20-15 mais 1% de zinco, ou mais micronutrientes de maneira geral, que vem zinco, boro, manganês e tudo mais. Então, se tiver severa essa nossa deficiência, nós temos que pensar também de uma maneira de melhorar a fertilidade do nosso solo. seja com um adubo foliar, seja com um adubo formulado, como eu te falei, seja melhorando as condições do nosso solo através de uma calagem, seja também através de um aumento de matéria orgânica, de uma mudança de manejo que a gente vai fazer na nossa área, para não ter problemas também com disponibilidade desses micronutrientes. Outra questão muito importante para a gente levantar aqui, é a fase que a cultura está. Então, se a gente utilizar um adubo foliar no momento muito inicial de uma determinada cultura, não vai ter área foliar suficiente para absorver aquele adubo foliar. E grande parte vai ser jogado fora. Então, a fase da cultura, combinado com o tipo de solo e também com o nutriente, são fatores fundamentais para a gente definir se faz adubação foliar ou não. Outra coisa, adubação foliar, quando existe um novo crescimento, como vocês estão vendo nessa figura aqui, nessa representação, quando existe um novo crescimento de novas folhas também, essas novas folhas não se beneficiam com a aplicação via foliar. Enquanto que a adubação no solo, através do fluxo de chilema e de floema, a planta consegue nas áreas de crescimento aproveitar esses nutrientes que estão no solo, salvo que esses nutrientes estejam em deficiência no nosso solo. Aí sim, nas folhas aqui superiores, principalmente, vão começar a ocorrer sintomas de deficiência de micronutrientes, de maneira geral, porque os micronutrientes têm uma mobilidade menor dentro da planta e aqui nas folhas mais basais, nas folhas mais inferiores, começar a apresentar sintomas de deficiência de macronutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Porque esses nutrientes têm uma alta mobilidade. Então, quando a gente tem falta de nitrogênio, fósforo e potássio, a planta, num sentido de instinto, começa a mobilizar o nitrogênio que está aqui nas folhas mais velhas para as áreas de crescimento. E aqui começa a aparecer sintomas de deficiência de macronutrientes. Se você tem alguma dúvida de sintoma de deficiência de determinado tipo de nutriente, vá aqui no canal, tem uma playlist chamada playlist de nutrientes. Nessa playlist a gente fala sobre cada nutriente especificamente, quais que são as funções, como fazer a adubação, quando fazer a adubação. Mas então, a fase da cultura é muito importante para a gente definir e também saber se existe ou não eficiência da utilização de um adubo via foliar. Agora, na minha opinião, é o ponto mais importante do vídeo, que são algumas conclusões. O nosso vídeo traz um conteúdo bastante denso para vocês. Sempre nós trazemos conteúdos bons e que tem começo, meio e fim. Que vocês conseguem, então, formar uma ideia na questão de adubação e de fertilidade do solo na condução das culturas agrícolas. Algumas conclusões nós podemos tirar. A adubação foliar é complementar a adubação do solo. Então, nunca se substitui um adubo de solo por um adubo foliar, por aquelas questões que a gente falou, dos macros e dos micronutrientes. Então, não se substitui. É um complemento. A adubação foliar não substitui a adubação de solo. Nós temos que pegar o nosso solo e trabalhar muito bem com todos os parâmetros, questão do pH, questão da saturação por bases, matéria orgânica, macro e micronutrientes, questão biológica, física, química. Tudo isso nós temos que trabalhar muito bem e trabalhando muito bem no nosso solo, nós podemos começar a pensar na adubação foliar e que ela também faça diferença e dê um bom resultado para o nosso trabalho, ok? Outra coisa, busque principalmente informações de pesquisas relacionando algumas coisas que eu vou falar aqui. O nutriente, nutriente, a cultura em questão e a época de aplicação. Vou citar um exemplo. Boro e cálcio para, então aqui ó, boro e cálcio para a cultura do tomate na época do florescimento. A aplicação desse tipo de adubo foliar é cientificamente que dá resultado, principalmente com os híbridos de tomate cada vez mais produtivos. A planta tem um requerimento desses nutrientes em uma época específica, época do florescimento, né? E a adição de um adubo foliar é muito benéfico para o pegamento do fruto, que é através do nutriente boro, que ele ajuda na formação do tubo polínico do tomateiro, por exemplo, e do cálcio para a gente não ter problema com fundo preto. Principalmente, então, como eu falei, nos tomates atuais que são cada vez mais produtivos. Então, qualquer adubo foliar que você for utilizar na sua lavoura ou indicar para um produtor rural, busque trabalhos que relacionam o tipo do nutriente, a cultura que você está trabalhando e também a época de aplicação. Isso vai te dar muito mais sustentação na hora de você defender o teu argumento de por que utilizar determinado adubo foliar. Ok? Então, isso aqui é uma dica de ouro. Anote. Nós também vamos mandar esse material aqui no grupo do WhatsApp, que semanalmente a gente manda, tá? Tem um link também aqui na descrição, se você quiser participar. E outra questão é o custo-benefício. Não pense que o adubo foliar, ele é uma mágica, né? Se eu utilizar o adubo foliar, ele vai produzir muito mais do que se eu não utilizasse. Ele não é mágica. Devemos trabalhar muito bem, ano a ano, melhorando a fertilidade, fazendo cada vez melhor a nossa recomendação de adubação e a utilização dos adubos, para então a gente conseguir melhorar a nossa eficiência cada vez mais, também com o adubo foliar, que hoje existem marcas e adubos foliares cada vez com mais tecnologia no mercado e que a gente consegue também ter esse salto de rendimento, esse salto de produtividade, através também da melhoria do manejo que a gente toma. Beleza, pessoal? Então, esse foi o recado do vídeo de hoje. Se tu tem alguma coisa para complementar, por favor, pode deixar o seu comentário aqui abaixo desse vídeo. É muito, muito importante para a gente também. Ok? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!